Meu mundo Tudo em você é fugaz Tudo você é quem lança Lança mais e mais e só vou te contar Um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há Em um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar E tudo de lindo Que eu faço É vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país E aí 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 E aí